Muito bem, meus ilustres desconhecidos, esse é mais um vídeo que eu estou gravando para, como sempre, tentar criar soluções improvisadas e rápidas e recicláveis de coisas que podem ajudar o nosso dia a dia. Dessa vez, eu resolvi fazer um vídeo de uma apiração minha aqui, para você criar um suporte para o seu smartphone. Os nossos celulares hoje estão muito pequenos, como esse aqui, eles estão realmente pequenininhos, mas os smartphones estão com seus tamanhos aumentando e as suas funcionalidades também. Então, muita gente hoje em dia, hoje o smartphone está sendo mais um aparelho para você, um get que você usa para outras coisas e às vezes você faz ligações, na verdade está sendo assim. E eu resolvi, estava aqui à toa, fiz uma, resolvi criar um suporte para quando você quer assistir alguma coisa no seu smartphone e você não tem como deixá-lo de modo prático na posição horizontal ou vertical. Às vezes você quer assistir um filme, você quer ver alguma coisa interessante, deixar ele em uma posição fixa e de repente você não tem aonde apoiá-lo, tem que ficar deixando em lugares, ou segurando, ou deixando em lugares improvisados. E essa é uma ideia improvisada também, mas que vai servir para deixar o seu get de forma prática, em pé, assim ou assim. Vamos fazer rapidão? Sem enrolar muito. O que você vai precisar é de uma boa e velha caneta de marcação de CD, uma faquinha boa de corte, como sempre, de serrinha, uma tesourinha legal e dessa vez o item surpreendente que é a embalagem de Danone ou de iogurte. Não precisa ser Danone não, se você não quiser fazer merchandising, para Danone você usa uma embalagem qualquer de iogurte, inclusive essa aqui é. Vamos sem demorar muito para começar o nosso tutorial, é o seguinte, você vai pegar a sua embalagem, eu vou testar em tempo real, espero que dê certo em tempo real. E o ideal do formato dela é ser desse formato quadrado, da borda quadrada, talvez a borda redonda dê certo, mas o teste que eu fiz aqui deu certo foi com a borda quadrada, vocês vão entender porquê. Então, dê preferência se tiver de bobeira em uma embalagem de Danone, preferência a essas embalagens desse tipo, né, assim, tipo metade num cone. Vamos lá rapidinho, você vai pegar o seu marcador CD, você vai marcar essa ponta aqui, ó, que é antes da parte reforçada, e aqui você tá vendo o eixo central aqui do quadrado, você vai fazer uma marcação um centímetro desse eixo pra cá, seria mais ou menos aqui, ó. Então, vamos só poder marcar o eixo seria aqui, é isso, você vai marcar mais ou menos um centímetro pra cá, e aqui você vai marcar a letra da parte reforçada. E qual que é a nossa ideia? Sem ser necessário caprichar, você vai fazer uma marcação reta daqui, vindo até esse ponto que você marcou de um centímetro, e sem chegar até lá embaixo. A intenção é parar aqui, ó, essa embalagem aqui, ó, se vocês observarem, ela tem um reforçozinho, então vocês podem colocar como referência esse reforço, então você vai sair dessa parte antes da reforçada, vindo diagonalmente até esse um centímetro depois do centro, vou fazer do lado de cá pra vocês entenderem direitinho. Aqui é a parte central, um centímetro pra cá, mas o mesmo olhômetro. E desse eixo vocês vão vir diagonalmente, sem caprichar, vê que eu não tô caprichando muito. Ok, feita essa marcação, você esquece por enquanto. Vamos fazer uma segunda marcação. Ainda, imaginando que o seu, a sua embalagem tem essa parte reforçada, você vai vir aqui nesse eixo central aqui, ó, você vai medir do reforço, nessa mais ou menos um centímetro também, que seria aqui, ó. Só imaginário. E aí você pode trazer essa linha aqui imaginariamente até aqui, ó. Na parte de cá também. Tá parecendo um frankstein, né, mas vai ficar legal. E a gente vai fazer um corte agora. Vamos começar. Pra não perder o raciocínio, né, comece cortando aqui, ó. Use a sua habilidade. Essa embalagem aqui, ela é bem levinha. Ela é bem fácil de cortar. Vou deixar a parte de corte em tempo real pra vocês verem o quanto demora. Muito cuidado pra cortar, porque esse tipo de plástico aqui é muito traiçoeiro. Você começa a forçar, ele apresenta uma resistência, e de repente ele corta de uma vez e estrapola a linha que você queria. Então, caprichem. Se vocês não querem estragar o projeto. Já começou a cortar ali, mas acho que não vai ter feito de novo. Rapidinho. Caprichando. Certo? Eu cortei daqui, passei pra cá e desci do lado de lá. Aí a gente vai pegar essa parte que eu demarquei também e você vai cortar aqui, ó. Dessa parte que você cortou até aqui. Dessa parte já dá pra ir com a tesoura. Ó, rapidinho. Vou vir com a tesourinha aqui e tal. Ok, vai ficar desse jeito. Então, feito isso, você vai pegar a sua marca-texto. Onde você já cortou aqui, você vai medir mais um centímetro de distância. E vai cortar aqui acompanhando a inclinação que você deixou antes. Vou deixar um pouquinho maior. Isso aqui, ó. Um centímetro e meio. De um centímetro e meio a dois. Aqui é a mesma coisa. Eu cortei aqui, você vai medir um centímetro e meio a dois. E subir na diagonal igual você cortou aqui, né? Assim. Então, vamos lá. A tesourinha também. Então, cortei aqui a primeira vez, né? Agora eu vou cortar aqui, ó. No olhômetro, vocês estão vendo que não tá caprichado, né? Aqui é a mesma coisa. Cortei assim, agora eu vou cortar assim. E aqui, pra finalizar, eu vou cortar essa parte antes da parte reforçada. Desceu aqui, veio. E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Já desci ali. Ok. Tá feito o meu suporte pra smartphone super improvisado. Olha aí. Agora vamos ver a... Fazer o teste, né? Só que só tem um problema. Eu não tenho smartphone. Então, aqui em casa, o que eu achei... Eu tentei colocar coisas pesadas. O que eu achei mais similar, tamanho e formato, é esse livrinho aqui. Então, supondo que isso aqui é um smartphone, né? Em relação ao celular. Você quer, de repente, ver um filmezinho, você põe lá pra rodar. Você vem e coloca ele aqui, ó. Tá colocado. Tá fixo. E resistente, né? Ele não cai. Aqui, ele ficou... Ainda ficou um pouquinho estreito. Nesse pedaço aqui, ó. Você pode tirar um pouquinho, mas... Sentimos aqui. Porque o smartphone... Esse smartphone também, né? Acho que não tem smartphone nessa largura, mas... Você vê, essa largura aqui é golpe. Então, colocou ali. Você... Deixa aqui o seu smartphone. Põe o filme pra... Pra... Pra rodar, né? Ou então, quer tirar... Deixa fotos passando. Eu sei lá. Quer deixar filmando, né? Você pode... Ali apertar ligar aqui. E vir pro lado de cá e se movimentar. Mas a intenção mais desse tutorial é pra você fazer um suporte pra assistir filmes. Eu coloquei mais... Eu criei mais assim nessa... Nessa... Intenção. Aí, pra ver a questão do peso. Isso aqui é um CD. Que eu acho que é bem mais pesado que um smartphone. E ele aguenta numa boa, tá vendo? Estabilidade total. Pra um CD. Que ele é, no mínimo... Mais pesado que um smartphone. Tá numa superfície que não é plana. E tá tendo uma estabilidadezinha até boa. Ok, pessoal? Isso aí foi mais um tutorial. Que eu espero... Que quebre um galho pra alguém. E... É isso aí. É um reciclar. Porque reciclar continua sendo tudo. Valeu! Tchau!